Oi, minha gente! Adivine de onde eu estou chegando. Acabo de chegar da TVU, da TV Universitária, onde fui gravar uma edição do programa Memória Viva. Pois é, estou vivendo, estou virando memória. Enfim, foi um convite muito gentil da TVU, daquele canal. Eu fui lá e passei uma hora lá falando pelos cotovelos, respondendo as perguntas que as pessoas me faziam. Levei comigo a Ana Morena e Henrique Fontes para me ajudar relembrando aspectos da minha vida, das minhas coisas, que eu mesmo já estou meio esquecida. E se você quiser assistir, vai ao ar pela TVU dia 25, que é uma quarta-feira, quarta-feira da próxima semana, às 19h30, e tem uma reprise no domingo 29, às 14h. Então, lá estive eu, hoje, assim, de florzou, na frente das câmeras. Foi muito legal. E lá eu já dei a notícia em primeira mão e já andei falando aqui e vou falar novamente. No final deste ano, em dezembro, estarei comemorando meu aniversário e lançando meu novo livro, que é um livro de crônicas, onde eu reúno para comemorar meus 70 anos, 70 crônicas. E esse livro já tem nome, esse livro vai se chamar Notícias da Existência do Mundo. É um livro que vai sair pelos jovens escribas e o título dele se refere a um texto do escritor Ítalo Calvino, quando ele diz que o mundo precisa saber-se mundo, tomar consciência da sua própria existência, para poder, então, ser mundo. E o escritor é, digamos assim, uma espécie de engenho, uma espécie de mecanismo para estar sempre enviando notícias para o mundo saber que é mundo. Então, achei isso muito legal, achei essa definição de escritor muito legal e coloquei como título do meu livro Notícias da Existência do Mundo. É isso que venho fazendo há, pelo menos, cinquenta e tantos anos nesta minha vida de escrevinhadora. E uma coisa que o meu caro leitor e você, agora o meu caro ouvidor, vai ouvir, vai notar neste livro, é que eu, as pessoas me diziam muito quando eu escrevia para os jornais, porque este livro é uma compilação de crônicas para os jornais, as pessoas diziam, ai Clotilde, você é uma mulher muito religiosa, escreve tanto sobre os santos. Ai, gente, não sou religiosa assim, eu não tenho religião, não pratico, não me preocupo muito com as questões, digamos assim, do outro lado da vida após a morte. Eu vivo tão ocupada aqui que não tenho muito tempo de me preocupar com isso. Quando chegar lá, então vamos ver como é que a gente vai resolver. Mas, por enquanto, eu estou vivendo por aqui. E por que é que eles dizem que acham que eu sou religiosa? Porque eu falo muito em santo. Nas minhas crônicas, sempre eu estou falando em santos. Eu adoro santo, adoro. É uma questão da religiosidade popular. O povo, o povo em si, o povo mais, menos letrado, do qual vem todas as minhas origens, pelo lado da minha mãe, é um povo que é muito devoto, que gosta muito de santo, que faz promessa e que se identifica mais com os santos do que com a divindade. Isso é uma característica da religiosidade popular. Deus, uma coisa muito abstrata, uma coisa muito, digamos assim, distante, uma coisa incorpórea. E as pessoas, então, se sentem mais amontadas com os santinhos, porque são gente de carne e osso. Viveram, morreram, fizeram bem, foram sacrificados, etc. Então, a gente sabe que a nossa população tem como santos preferidos São João, São Pedro, São José, são os santos de Santo Antônio, são os santos mais queridos. E eu, vez por outra, estou falando nas minhas crônicas, nesses santos e em outros santos que vão aparecer. Nesse livro, se não me engano, eu falo sobre Santa Luzia, sobre Santa Luzia, de qual? Da qual eu quase ganho o nome, se tivesse nascido no dia 13 de dezembro e não no dia 14. Santa Luzia, Santa... Santa Úrsula. Ai, que coisa linda! A história de Santa Úrsula e as 11 mil virgens. Já ouviram falar nas 11 mil virgens? É tão interessante. Escrevam uma crônica detalhada explicando esse mito da cristandade. A história de Santa Úrsula e das 11 mil virgens. Era uma donzela bretã do século IV, depois de Cristo, que foi prometida em casamento ao noivo, que não era cristão. Ela era cristã. Então, o que ela fez? Ela disse que não queria casar logo, que primeiro queria fazer uma peregrinação ao Papa e pediu ao noivo que ele destinasse, como companheiras dela, 11 donzelas, que iriam acompanhá-la nessa viagem até Roma para ela pedir a bênção do Papa. Qual era a intenção dela? Era, durante a viagem, converter essas donzelas ao cristianismo, torná-las cristãs também. E lá saem as donzelas em peregrinação no navio. Mas, na volta, o navio sofreu uma avaria, teve que parar no porto. E, então, nesse porto, elas foram trucidadas pelos guerreiros, unos até pagãos que ali estavam. Nesse lugar foi construído um santuário e, depois, a donzela Úrsula e suas companheiras, as virgens, foram elevadas à característica, à condição de santas mártires. Aí você diz assim, mas Clotilde não eram 11 mil virgens? A devoção popular não diz 11 mil virgens? É curioso isso, porque eu andei pesquisando e descobri que, provavelmente, o calígrafo, naquela época, não existia imprensa. Os livros eram copiados, eram escritos à mão. O calígrafo, quando foi escrever o número 11, algarismo romano, X, I, acidentalmente colocou um traço horizontal em cima. E a gente que estudou sabe que, quando você coloca um traço horizontal em cima do algarismo romano, você o multiplica por mil. Então, viraram de 11 para 11 mil virgens, porque a quantia realmente é muito exagerada. Era virgem demais para irem todas em um navio que coubesse essas 11 mil virgens. Enfim, a história é assim. E eu trago para vocês um livro. Ai, que livro maravilhoso. Olha isso daqui. É pesado. Olha isso. Este livro chama-se A Legenda Áurea. Foi escrito por um monge no século XIII, chamado Jacopo de Varaz. Este homem religioso coletou, na tradição oral e em todos aqueles documentos que havia na época, Histórias de Santos, e construiu este volume, olha isso aqui, tem mais de mil páginas, de Histórias de Santos, que viviam na boca do povo, e ele então reuniu tudo num volume escrito. Esse livro teve sua primeira edição, quer dizer, ele foi escrito pela primeira vez, na Idade Média, em torno do século XIII, do século XII, século XIII, depois foi traduzido, aliás, estou vendo aqui, foi no século XIII, depois ele começou a ser traduzido para várias línguas, foi traduzido para o catalão, o provençal, o holandês, o tcheco. Quando saiu a imprensa, então começaram a surgir as edições impressas, a primeira delas, em 1470, e ao longo de todos esses anos, esse livro foi impresso, teve várias edições, até que chegou na minha mão esta maravilhosa, da Companhia das Letras, é um livro, não tem ilustração, só texto, mas tem história de tudo que é de santo, que você imaginar, inclusive das 11 mil virgens, no caso, sem contar a história do traço horizontal em cima do 11. Aqui no livro do Jacobo de Varazes, é 11 mil virgens mesmo, todas essas 11 mil, é virgem demais. Enfim, o livro é belíssimo, o livro tem histórias assim, deliciosas, tem histórias de muitos santos com detalhes tão bonitos. Eu não sou religiosa, minha gente, eu não sou religiosa, mas eu amo, adoro este livro. Está vendo que ele está todo marcadinho, cheio de papelzinho, de papeluxo dentro, marcando as páginas, porque eu vivo lendo. Então, deixando você com esse livro, eu quero completar este vídeo de hoje. Procurem e leiam a história de Santa Úrsula nas rimas de Camões, Luiz Vaz de Camões, nosso poeta português, onde ele inspira-se exatamente no capítulo que está aqui, da Legenda Áurea, de Jacopo de Varazes, para escrever a história, um poema dedicado a Santa Úrsula, que ele conta a história da Santinha todinha. É a coisa mais bonita do mundo, esse poema. Eu vou encerrar logo no início, antes de encerrar, colocando aqui o cursor bem em cima do negócio de apagar, de desligar o vídeo, e vou ler só uma estrofe, porque o resto eu quero deixar para que você leia. Tem na internet, é só botar... O Sonho de Santa Úrsula é o nome do poema. Luiz de Camões... Aliás, o Sonho de Santa Úrsula, não, desculpa, o poema chama Santa Úrsula, e eu vou ler a estrofe, na qual a santa, inspirada, cheia, repleta do amor divino, reza a Cristo. Amor, divino amor, amor suave, amor que a mão do vôo toda rendida, com quem não há na vida pena grave, sem quem glória real não há na vida, amor que do meu peito tens a chave, amor de cujo amor sendo ferida, quando verei, amor, o que desejo, para que veja, amor, o que não vejo. Ai, que coisa linda! Só nos resta pedir a proteção de todos esses santinhos, da Santa Úrsula também, e dizer amém. Até logo. Eu volto. Tchau. Tchau.